Domingo no Fantástico. O Rio Grande do Sul segue em alerta para o perigo de novas inundações e agora enfrenta também o frio extremo. Nossas equipes continuam percorrendo o estado, acompanhando os resgates, o trabalho de limpeza e os planos de reconstrução das cidades. O estrago foi tanto que alguns municípios podem até mudar de lugar. Os desafios e os avanços desse recomeço você vê domingo, logo depois do Domingão com o Hulk.